Olá, companheiros, meu nome é Cristiane, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e também faço parte do Comitê Pro Palestina do nosso município. O mundo inteiro tem acompanhado com muita tristeza e pesar aquela que talvez seja a maior tragédia humanitária da nossa história, que são os crimes genocidas perpetrados pelo Estado supremacista, racista, sionista de Israel ao povo palestino, a faixa de Gaza, a maior favela do mundo ao céu aberto, em que as pessoas não podem entrar e sair, está sendo bombardeada diariamente, mais de duas mil pessoas mortas, eles estão sem água, sem luz, sem suprimentos alimentares, feridos estão sendo costurados no chão sem anestesia. Não há como assistir isso platonicamente e ser humano ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente levanta nossas vozes, o mundo inteiro, os civis do mundo inteiro se mobilizam e as mídias alternativas também. A resistência dos opressores se manifesta na mídia, nas perseguições, nas ameaças de morte, na censura, nos processos. É o que tem acontecido recorrentemente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E agora, com o nosso companheiro João Pimenta, do Partido da Causa Operária, por usufruir da sua liberdade de expressão e apoiar a resistência publicamente num ato em São Paulo. Eu estou aqui para me manifestar a favor de toda forma de resistência, apoiar o nosso companheiro João Pimenta, apoiar o Partido da Causa Operária e dizer que eu estou junto nessa luta e que não há como fazer essa luta sem defender a resistência. Terroristas, ao longo da história, sempre foram chamadas aquelas vozes que se levantaram contra a opressão. E nós não vamos nos calar até que essa população recupere a sua dignidade. Palestina livre é o nosso grito e não vamos nos silenciar. A todos que têm esse mesmo sentimento, eu conclamo, convido amigos, companheiros, colegas que se unam a essa causa. Obrigada, saudações, grande abraço.